Se percebeste, percebeste. Se não percebeste, faz que percebeste para que eu perceba que tu percebeste. Percebeste? Percebi tudo. Percebi que vocês têm que deixar o like no vídeo. Eu sei que eu tô falando muito isso, mas é porque muita gente se esquece. Pessoal, entrem no grupo Robo Brasil. Lá vão ter eventos valendo Robux. Eu estou no grupo, então passem lá. E também tem o servidor do Discord. Os links vão estar aí na descrição. Então, bora pro vídeo. Oi, oi, oponjinho. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no The Crusher. Mas hoje nós iremos fazer aqui um desafio. Isso mesmo. Hoje vai ser um desafio que vai ser muito legal. Só pelo título, vocês já devem estar curiosos. Bom, nesse vídeo eu vou fazer um desafio. Tu já falou isso, Natasha, eu sei. Então, o desafio é, cada vez que eu morrer aqui na... Por exemplo, se eu morrer numa partida, eu vou ter que falar um trava-línguas. Isso mesmo. Cada partida... Não é todas. É cada uma que eu morrer, eu vou ter que falar um trava-línguas. E cada partida que eu conseguir passar, que eu sobreviver, vocês vão ter que compartilhar esse vídeo aqui pra um amigo. Ou seja, cada partida que eu passar, vocês compartilham. E cada partida que eu não passar, eu falo um trava-línguas. Então, gente, eu vou começar aqui. E esse mapa já é difícil. Então, eu já estou sentindo que eu vou ter que falar um trava-línguas. Porque eu não sou boa nesse jogo, né? Vamos lá. Ai, meu Deus. Três segundos. Eu tenho que tentar sobreviver pelo menos, né? Ai, meu Deus. É pra cá? Será que é pra cá? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E agora? Pra onde que vai? Ah, tá. É pra cá. Ai, meu Deus. Tá, segue os prós. Segue os prós. Vita! Quase que eu caí. Ai, meu Deus. Ai, não, não. Como é que eu não morri? Eu não sei. Eu não faço a mínima ideia de como eu não morri. Ah, morri. Morri. Morri, morri, morri. Ah, não, gente. Já vou ter que coisar aqui. Tá, eu vou pegar o trava-línguas e eu vou falar pra vocês. Bom, gente. Aqui o primeiro trava-língua que eu vou ter que falar é... Um ninho de mafagafos a sete mafagafinhos. Quando a mafagafa gafa os sete mafagafinhos. Eu vou tentar falar agora mais rápido. No ninho de mafagafos a sete mafagafinhos. Quando a mafagafa gafa os sete mafagafinhos. O que que é isso? Bom, gente. Que consegui a primeira. Eu... Quer dizer, eu errei. Eu já fiz o trava-língua aqui. Que, meu Deus. O que que é bapagafo? O que que é isso? Vamos lá, gente. Se você tá gostando, já deixa o seu like. E bora lá pra próxima partida. Vamos lá, gente. E lembrando que vocês têm que cumprir o desafio. Caso eu passe. Que é compartilhar esse vídeo. Ó, eu cumpri o desafio meu. Então você tem que cumprir o de vocês. Tá bom, gente? Comentei aí se vocês cumpriram. Vamos lá. Ai, cadê? Cadê? Cadê o buraco? Ai, aqui. 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 Vamos lá. Corre. Corre. Eu acho que eu vou conseguir. Eu tô achando que eu vou conseguir, hein? Eu consegui, gente. Aê. Consegui. Consegui. Então, vocês vão ter que cumprir o desafio agora. Porque eu consegui, hein? Vamos lá pra próxima partida. Estou sentindo que eu vou ter que cumprir mais um desafio aqui de trava-línguas. Porque esse mapa é difícil. É difícil. É muito difícil. Ai, gente. Ai, meu Deus. Eu já tô sentindo. Já até sei qual vai ser a que eu vou falar. Bom, vamos aqui. Pra onde que vai? Eu não faço a minha... Eu fui no buraco errado. Tá certo. Gente, eu vou falar aqui a outra língua. Que é... Trazei três pratos de trigo para três tigres liches. Então, eu vou falar rápido. Trazei três pratos de trigo para três trigues... Trigue, trigue. Três trigue, trigue, gente. Vamos trazer três pratos de trigo para três tigue, tigue. TIGUE, tigue. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Vamos lá. Vou começar aqui. Eu vou perder esse aqui também, gente. Eu tô sentindo. Pra onde que vai? Já começa errado porque eu não sei pra onde eu vou. É isso. Ah, tá. É pra cá. Ai, meu Deus. Caí. Ai, gente. Tá bom. Vou lá pegar o próximo. Eu já volto com vocês pra fazer o próximo. Gente, vamos lá. Esse aqui é o terceiro trava-línguas. Eu já vou tentar direto aqui. Então, já vai estar valendo. Aranha, aranha, aranha. Aranha, aranha, aranha. Nem aranha, aranha, aranha. Aranha. E nem aranha, aranha, aranha. Hã? Tudo errado. Tudo errado. Tá. Tudo errado isso aqui. Ai, meu Deus. Tá, isso aqui parece ser fácil. Eu espero. Porque vocês só cumpriram um desafio até agora. Eu não quero... Eu quero ver vocês cumprindo mais desafio. Ei, 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 ei. Pra gente chegar aos 200k. Hehe. É, vamos lá. Aqui. Boas. Boas, boas, boas. Ah, não é... Não é difícil, Natasha. Não é difícil. É só você saber não ser noob. Ah, não acredito, gente. Lá vou eu de novo. Lá vou eu de novo. O tempo perguntou ao tempo. Quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu ao tempo que o tempo tem. O tempo que o tempo tem. Nossa, essa eu consegui, gente. Essa eu consegui. Essa aqui eu achei fácil. Achei fácil. Não deu tempo nem do negócio chegar lá embaixo. Acho que eu consegui falar. Olha só. Vamos lá pra próxima partida. Vamos lá. E estamos aqui nesse mapa que eu adoro. Que é do peixinho. E vamos ver se... Eu não quero morrer, gente. Eu não quero fazer mais um trava-língua, não. Porque esses trava-língua estão muito trava-linguados. Trava-linguados. Ah, tá. Pode passar por cima. Eu pensei que tinha que fazer parkour. Ai, meu Deus. Como eu sou iludida. Aqui, vamos, vamos correndo. Eu quero chegar em primeiro ainda. Será que a gente já é aqui? Não, né? Não. Oh, oh, oh. Que isso? Que isso? Me travando. Tá me travando. Vamos, vamos, vamos. Uhul. Olha só quem conseguiu. Olha só quem conseguiu. Viu, 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 viu. E nesse momento vocês vão ter que compartilhar esse vídeo pra mais um amigo. Eu sei que vocês têm amigos, tá? Eu sei que vocês têm amigos. Se você não tem amigos, você deve ser uma pessoa muito sozinha. Mas daí eu posso ser seu amigo, tá bom, gente? Mas compartilha daí pra mãe, pro pai, pra quem você quiser. Tem que compartilhar. É desafio. Vamos lá. E mandar todo mundo se inscrever. Olha esse mapa aqui que a gente vai agora. Eu nunca joguei esse. Olha os países. Que legal. Não tem o Brasil. Nossa, que triste. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, pra onde que vai? Ah, tá, pra cá. Ok. Aqui, ó. Estamos no Egito. Agora estamos naquele país que eu não sei o nome. Ah, morri. Não deu tempo. Não deu tempo, gente. Ah, não. Era um mapa super fácil. Faltava só dois negocinhos. Ah, não, gente. Eu vou até comprar... Ah, trava a língua de novo. Vamos aqui pro próximo. Bom, gente. Eu vou comprar aqui, então. Trava a língua. Tá. Se percebeste, percebeste. Se não percebeste, faz que percebeste. Para que eu perceba que tu percebeste. Percebeste? Percebi tudo. Percebi que vocês têm que deixar o like no vídeo. Eu sei que eu tô falando muito isso. Mas é porque muita gente se esquece. Então, bora lá. Gente, começou. Olha que estranho esse mapa cheio da neblina. Cheio das neblinas. E eu vou morrer. Eu vou morrer. E eu tenho certeza que eu vou morrer. Eu tenho... E vocês devem estar só tecendo. Nossa, tomara que a Natasha morra. Porque eu quero ver ela cumprindo os desafios tudo da vida. Ai, meu Deus. Eu tô conseguindo. Olha só que emocionante. Não vou falar muito, né? Porque sempre quando eu falo muito, eu morro. Aqui. Cadê? Pra onde que eu vou? Ai, não. Eu tinha que ir mais pra Pontinha. Pra eu conseguir. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não, 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 não. Lá vamos nós para mais um trava-língua. Ó, vamos lá. O rato roeu a rica roupa do rei de Roma. A rainha raivosa rasgou o resto e depois resolveu remandar. Hum, que eu saiba esse trava-língua é o rato roeu a roupa do rei de Roma. Não sei. Mas ok, gente. Vamos pra... Ai, ai. Não fui. Eu não fui. Ah, só porque era fácil. Só porque era fácil. Não gostei. Não, não era tão fácil, não. Vamos lá pra próxima. Gente, eu vou começar aqui. Esse mapa é fácil, mas eu vou morrer. Porque eu tenho certeza. Vamos lá, gente. Eu acho que essa aqui vai ser a última partida. Porque eu não gosto de vídeo muito longo. Então vamos lá. Aqui, ó. Já tô passando. Tô na frente de todo mundo porque eu conheço esse mapa. Então eu tô sentindo que eu vou ganhar. Ah, eu sempre... Eu sempre me... Eu tento ir rápido e não consigo, né? Ai, meu Deus. Pra onde que é? Pra onde que é? Ah, não. Não cheguei em primeiro. Tá. Mas cheguei. Então, gente, aqui esse foi o terceiro desafio que vocês vão ter que cumprir. Então vocês têm que compartilhar esse vídeo pra três pessoas. Mas se vocês quiserem compartilhar pra mais, pode. Pra gente chegar aos 200 mil inscritos. E tá tendo sorteio de 10 mil robux aqui no canal. Então é só vocês clicarem no link do vídeo que vai estar aí na descrição. Que lá mostra como vocês podem participar. São 10 mil robux, gente. Imagina. E vai sair os resultados pra gente chegar aos 200 inscritos. Então eu conto com vocês passando lá, se inscrevendo no canal, compartilhando, etc, etc. Um beijo pra Nath e Coelho, pra Kenice, pra Dubia, JVT, Kate Player, Mac, Dani Santos AZ, StellaManyGirl18, LeandraHBR2007 e ZapandiaFofaBR. Um beijo pra todas vocês. É isso e fui!